Alô meninos Vai começar hein A dovinha é a brincadeira Todos todos Esse é o DJMG que tá mandando É só pra tu, é só pra tu, é só pra tu Aqui novinha, eu sou safadinho Te jogo na parede, te empurro devagarinho Aí novinha, eu sou safadinho Te jogo na parede e te boto com carinho Se não acreditar, eu vou te falar É só você escolher rapidinho ou devagar Se eu empolgar, não vou parar não Segura novinha, só botar a compressão Tombo, 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 tombo Tombo, 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 tombo Figura novinha é só botada com pressão É só botar, 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 botar com pressão Bota ela de quatro, empurra tudinho nela Bota nela, bota nela, bota nela É só botada com pressão Bota nela, bota nela, bota nela É só botada com pressão Bota nela, bota nela, bota nela, bota nela Alô meninas Vai começar hein A duvete é brancazinha, todos todos Esse é o DJMG que tá manando é pra batulha Aqui novinha, eu sou safadinho Te jogo na parede e te empurro devagarinho Aí novinha, eu sou safadinho Te jogo na parede e te boto com carinho Se não acreditar, eu vou te falar É só você escolher rapidinho ou devagar Se eu empolgar, não vou parar não Segura novinha, é só botada com pressão É só botada com pressão É só botada com pressão Bota ela, bota ela, bota ela de quatro Empurra tudinho nela Bota nela, bota nela, bota nela, bota nela Bota nela, bota nela, bota nela, bota nela É só botada com pressão Bota nela, bota nela, bota nela, bota nela, bota nela Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Amado!